Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal do Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio aqui do Modo Carreira com o Galatasaray E hoje a gente vai ter duas partidas aqui, a primeira delas a gente já vai direto aqui pra ela, que é contra o Arsenal aí, o time inglês, né E a gente vai jogar contra o Arsenal com algumas reservas, como vocês podem ver aí, na verdade bastantes reservas, bastante reservas, né A gente ficaram só quatro jogadores titulares aí do nosso time, mas vamos ver aí como é que foi essa partida com as reservas A gente começa mal cedendo o gol para o Arsenal, na verdade foi uma boa jogada do Arsenal, não foi tanta falha nossa, eu falhei na zaga ali, vou ser sincero pra vocês Mas foi uma boa jogada do Arsenal, me deixou meio tonto ali, olha só, bela troca de passes, derruba o Gervinho, o Gervinho já meteu pro Wilshere Lá dentro não tinha ninguém marcando o Wilshere, e o Gervinho abriu pra cá E logo depois continua o Arsenal na pressão com o Inan, ele vai lá, bate o goleiro Rafael, mas boa defesa Mais na sobra, de novo, não tem ninguém marcando, mais um jogador, dessa vez é o Gervinho que tá lá livre, livre, livre Bola tá subindo pra ele, ele bateu pro gol e fez 2x0 E o Arsenal queria mais, meu Deus, será que vai ser essa primeira derrota aqui da nossa série E olha lá, belo chute do Gervinho ali, depois da falha na zaga de novo, mas o goleiro Rafael defendeu bem E depois o Coiate, ele consegue cortar o cruzamento do Gervinho Aos 38 vinha mais Arsenal, belo drible do Alcott para o Inan, bateu O goleiro Rafael cai bonitamente pra fazer a defesa Vem mais Arsenal no finalzinho do primeiro tempo, bela bola para o Giroud, Giroud pega a bola Olha lá, tocou pra ele, até o Alcott para o Giroud, bateu Rafael fez boa defesa depois da zaga, isola a bola E no segundo tempo, é 54, finalmente conseguiu fazer um belo ataque aí com o Alex Martins Ele chuta, o Chesney faz boa defesa, tenta tirar ali, mas a bola ainda vai sobrar com o nosso time Mas não deu nada E depois aí é o 57, bela bola do Droga, para quem tinha acabado de entrar Tocou para o Sarigulu, e olha lá, o Sarigulu chutou Mas o goleiro Chesney fez boa defesa E depois, olha aí, cruzamento na área, você viu que agora o senhor está dando um Arsenal, né? Estou dando o Galatasaray, perdão O Arsenal parou de atacar, e olha aí o que acontece Penalidade Mandrake Não sei se foi tão Mandrake assim O Sanhari estava puxando mesmo a camisa do Alex Martins Ele acabou caindo na área, o juiz deu o pênalti O Droga foi lá, bateu e fez o 2x1 O Droga tinha acabado de entrar e entrado faz pouco tempo E o nosso time já entrou, já fez o gol, já mostrou que ele é um craque E depois, olha aí, Damião na primeira jogada do Arsenal Não segura o tempo, Damião Damião, cara, Leandro Damião foi matado pelo Arsenal Não perdeu esse gol na cara, né? Que coisa feia Aos 80, mais uma boa chance aí Léo Batistão chutou bem a bola Quase a bola vai no ângulo E aí, olha lá, 89 para 90 Olha o Léo Batistão Driblou todo mundo, driblou todo mundo Vai lá, Léo Batistão, driblou mais um dentro da área Puxou para a perna direita, bateu Chesney frangou E o Léo Batistão empata a partida aos 90 Rapaziada, empatou aos 90 O Camisa 99 empatou aos 90 E não acabou, porque olha lá, Droga vai para ele Sariglu, Sariglu domina a bola Puxa para dentro da área e... Pênalti A EA estava do meu lado nesse jogo Dois pênaltis bem esquisitos e um nos acréscimos dos 90 E é o gol do Drogba que vai garantir a nossa vitória 3x2 de virada com dois gols aos 90 minutos Rapaziada, dois gols no último minuto da partida Sensacional, o Drogba fez dois de pênalti O Léo Batistão conseguiu aí fazer aquele gol para dar a última esperança O Drogba tirando o melhor da partida Por causa dos dois gols, já que ele entrou como reserva Muito bem Depois aí o primeiro olheiro veio já Me trazer esse Alexandre Teixeira Eu contratei ele aí Esse Alexandre Teixeira agora é do nosso clube de jovens E o outro olheiro veio trazer também Eu apenas mantive um E o outro acabei demitindo aí Porque eu não achei que ele tinha muito potencial E olha aí, agora a gente vai jogar contra o time da Juventus A Juventus Vocês me enchem o saco aí falando que eu falo o Juventus E agora sim a gente vai jogar com a Juventus aí Com o nosso time titular inteirinho, completo A gente começa a melhor aí nesse jogo Olha lá, Sterling pega a bola ali Ele vai tocar a bola para o nosso querido Alaba Alaba, pegou, bateu E a bola passa, ficou ali do ladinho do Buffon Buffon caiu bonito Mas a bola acabou indo para fora Depois a Juventus responde com esse belo chute Para o Osamor e o Rafael Que defesa fenomenal do goleiro O Rafael sensacional Agora a bela bola do Montice para o Gabiadini E o Gabiadini está sozinho E ele vai fazer o que? Ele vai bater, mas o Buffon é um goleiro maldito Agarra muito Fez boa defesa ali Impediu o gol do nosso querido Gabiadini Aos 19, droga para ele Gabiadini puxou para a perna direita Chutou Pênalti, de novo Cara, quantos pênaltis É terceiro pênalti nesse vídeo E terceiro gol do Drogba de pênalti Nesse vídeo também Fenomenal Drogba e EA estavam do nosso lado aí dessa vez 1x0 gol de pênalti Outro pênalti bem estranho, né? Aí os 27, boa jogada do Alaba ali E olha o que vai acontecer Belo toque para o Sterling E olha a minha surpresa Eu chutei, cara Muito despretensiosamente para o Sterling Vocês sabem que o Sterling tem perdido muitos gols Ele não chuta tão bem Mas olha que chute que ele deu Sem chance para o Buffon agarrar Ele bateu lá no cantinho Olha lá Morreu a bola no fundo das redes E fez o 2x0 Logo depois do gol de pênalti E logo depois de a gente fazer esse gol também O Bender foi lá e de cabeça Fez o 2x1 Diminuiu aí o placar Diminuiu a nossa vantagem Mas o Sterling aí aos 45 Fez uma boa jogada sozinho Puxou a bola para a perna direita Chutou de novo E a bola de novo, rapaziada O que está acontecendo com o Sterling, velho? Ele está tomando esteróide Enfiou a... Como é que é que fala? Anabolizante de cavalo no braço Olha só, velho Como é que ele conseguiu fazer esse gol? Que patada A bola foi no quintinho Sem chance para o Buffon de novo 3x1 No segundo tempo demorou para acontecer alguma coisa Foi lá para os 82 Foi a primeira jogada de perigo E olha aí O Vidal chegou Chutou Mas o goleiro Rafael fez boa defesa aí Grande defesa Impediu a gente de tomar o segundo gol E depois Logo no contra-ataque Olha lá Gabiadini para Zaha Zaha corre igual uma maluca Tocou ali para o Montijo Que chutou E aí o goleiro Buffon Que dessa vez vai lá fazer defesa Os dois goleiros mostrando aí Muita categoria Em duas jogadas Depois a zaga da Juventus Dá uma falha grotesca ali O Montijo já toca para o Zaha Zaha lança para o Gabiadini Que domina aí O liga O time adversário Que classe esse Gabiadini tem, né? Fazia tempo que ele não marcava aqui Fazia um jogo já Isso para ele é muito tempo Ele foi lá e fez com classe, né? E não acabou Porque vai ter mais um gol Os 90 Olha lá Pela bola para o Montijo Montijo toca para o Alex Martínez Que vai lá e finaliza a partida Alex Martínez aí Que tinha entrado no lugar do Sterling Entrou Fez o gol E garantiu a nossa vitória 5 a 1 Mas não acabou Porque a bola ainda estava com a Juventus Lá vem a Zamora Cruzou E mais um gol de cabeça E parece que eu sou o rei De tomar gol de cabeça Vocês podem perceber aí Eu tomo muitos gols de cabeça Tenho que aprender a marcar melhor isso É uma falha minha Que eu já venho falando isso Há muito tempo, né rapaziada? A gente conseguiu ganhar aí 5 a 2 Logo depois dessa partida O Barcelona veio me oferecer Um contrato com o técnico deles E eu, o que eu fiz? Recusei É óbvio, né? E depois do Cássio Veio chorar mais um pouquinho Dizer que Não quero ficar no banco de reserva Tá bom, Cássio Eu vou te vender na próxima janela E fica tranquilo, tá? Eu não vou me botar no jogo Para encher meu saco Certo? E olha aí a lista de artilheiros Agora a gente tem 2 artilheiros No primeiro lugar ali O Gabiadinho Tá lá isolado Com 14 gols E logo depois dele Vem o Drogba Agora que chegou bem perto lá Tá com 8 gols E nas assistências O Montijo disparou Com 4 assistentes Na frente aí Do segundo colado Que também é o Drogba O Drogba tá em segundo Nas duas Depois vem ali junto com ele O Teves e o Zaha Aí também Do nosso Galatasaray E olha aí na tabela da liga A gente tá em primeiro Com 41 pontos Aí se eu não me engano Isso dá 7 pontos a mais 7 não 8 pontos, perdão A mais do que o Banner ali Sendo que a gente tem Um jogo a menos Se a gente ganhar Quer dizer isso Que a gente pode ir para 11 pontos de diferença Então Caramba, né rapaziada Já pensou Ficar com 11 pontos de diferença Do segundo colocado Nessa parte aqui Já A gente tá no meio da competição Vai ser uma vitória É uma Uma abertura de pontos Muito grande, né? E lá embaixo Eu continuo o trio Parada dura, né? Napoli, PSG e Zenit Olha aí o Zenit Uma vitória e um empate E olha o PSG, rapaziada Uma vitória e 6 empates, velho O PSG é um time Que empata toda hora Pelo visto Não tá conseguindo Mostrar a qualidade Que é no time, né? O cara tem Ibra Tem Lucas Tem Laved Tem o Pastore Tem um time Mas estão lá embaixo Pontos a serem rebaixados, né? Meu Deus do céu Mas então, rapaziada Por hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo de hoje Por favor, não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Pra não ajudar Na divulgação do vídeo Um abraço pra todo mundo E até mais!